Só falar um pouquinho do sentimento de vira-latice que tem o Brasil. Uma coisa inacreditável. O Lula deu uma declaração que está suscitando uma reação inexplicável. Só a Folha hoje tem 12 matérias sobre a declaração do Lula comparando o massacre de Gaza com o Holocausto. Ele não chamou o judeu de nazista, não chamou nada. Daí você vê as interpretações, já criam todo aquele aparato, aquele rolo monumental. Antes o Partido Novo entrou com um pedido de cassação do Lula, porque o Lula mandou ajuda humanitária para uma organização da ONU que está ajudando os palestinos lá. Mas o ponto central é o seguinte. O governo de Israel chama o embaixador brasileiro, que é o representante do Brasil lá, e humilha, humilha. o embaixador brasileiro. Leva o embaixador no Museu do Holocausto, grava a conversa com ele e faz um carnaval. Isso é uma humilhação ao país. O que os jornais fazem? O que os vira-latas fazem? Nada. Nada. Ficam discutindo. Não, porque o Lula falou, não falou, falou, não falou. Está tendo um genocídio lá. Um genocídio. Esse Netanyahu é de um nível de crueldade similar ao que se tinha antes. Aliás, é interessante também ver a Conib e tudo aí não se manifestando sobre Netanyahu. Não se manifestando sobre Netanyahu. Aliás, eu estava vendo hoje, eu até pedi um material para o meu pessoal, o grande pacto que foi feito entre os judeus ricos e Hitler em 1933, que eles saem de lá e vêm para a Argentina, Brasil e Estados Unidos. Então, fazem um baita alarido em torno dessa declaração do Lula, que foi uma declaração de indignação e uma declaração em relação a um genocídio, a morte de crianças, morte de população civil e tudo, e deixam passar em branco uma humilhação feita em Israel ao embaixador brasileiro. É a vira-latice e a ignorância. Eu vou passar aqui dois vídeos que o Ícaro reservou aqui para mostrar até onde vai. E quando você cria a onda da mídia, daí todo mundo quer embarcar. Todo mundo quer embarcar na onda. A onda agora, o que é? O que a gente vai falar? Tem que falar que o Lula só fala besteira. O que eu vi de colegas da Globo News, está com um timinho bom lá, mas tem umas bestas quadradas lá, sem informação sobre nada. Fala, não, porque o Lula é o ignorante. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Hoje é a maior liderança pela paz no mundo. Pela paz no mundo. Você pode criticar o Lula por muitas coisas. A dimensão internacional dele, inclusive o impacto que vai ter, digamos, essa declaração dele sobre a violência do que ocorre em Gaza, vai ser um impacto que vai se transcorrer no tempo. hoje mesmo, você teve na ONU lá, todos os países querendo um acordo de paz, os Estados Unidos segurando mais uma vez. mas vamos ver o que que... Até eu tinha esse sujeito em boa conta. Uma fala apropriada e equivocada não representa, e aqui digo eu, não representa o verdadeiro propósito do presidente da República Federativa do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que é um líder global conhecido por estabelecer, ou buscar estabelecer diálogos e pontes entre as nações. Motivo pelo qual, em especial por essa confiança que este presidente tem no perfil conciliador do presidente Lula, é que uma fala dessa natureza deve render uma retratação. É fundamental que haja... Tem um país de joelho lá ou... ...retratação e um esclarecimento e um pedido de desculpas em relação a uma parte da fala que estabelece esta premissa equivocada. Bom, vamos ver agora o Maraziz com a resposta à altura. ...calada em relação a isso, e boa excelência a todos, a todos nesse assunto, me tipifica o que está acontecendo lá, com a morte de 10 mil crianças e mulheres, e até agora quantos terroristas, que são terroristas, sim, do Hamas, foram mortos ou presos pelo Estado de Israel, pelo governo sionista de Israel. O povo judeu é uma coisa, que todos nós respeitamos, não confunda o povo judeu com esse governo de direita sionista de Israel. Não confunda. Ao povo judeu, todo o nosso respeito, a nossa solidariedade, o que aconteceu. Agora, eu quero que a V. Exª me tipifique o que está acontecendo lá hoje. E depois eu vou falar sobre esse assunto e vou lhe colocar quem é que fez a Al-Qaeda, quem é que fez o Hamas, para estar acontecendo o que está acontecendo hoje. Quem está por trás de tudo isso? Então, presidente, as palavras do presidente Lula, em solidariedade, em vivenciar, em olhar o que está acontecendo, V. Exª me tipifique 30 mil vidas mortas, que nem morreu 700 mil pessoas no Brasil, e eu não vi nenhum esterismo na internet por parte da direita, por parte de alguns, nem por parte desta casa, nem por parte desta casa. Me tipifique o que é que matar 30 mil inocentes e quantos terroristas foram mortos com esses ataques e tirar um milhão de palestinos, dizer, vocês saiam daqui, vão para o gueto. Saiam daqui, porque nós vamos atacar. Me tipifique o que é isso. Não é, não tem o que se comparar realmente com o Holocausto. É impossível. Até agora, o presidente Lula nunca abraçou uma deputada nazista, neta de ministro e a direita quietinha. V. Exª falou agora de um cara que morreu na Rússia que andava com a suástica nazista. Ou vocês não sabem disso? Então, presidente, antes de V. Exª falar e fazer essa reprimenta é o presidente Lula? É inacreditável. Aí não dá, presidente. E depois eu vou falar como filho de palestino, mas que fui solidário ao povo de Israel, ao povo judeu, quando o governo anterior recebeu uma nazista às escondidas. A Federação Israelita me mandou uma parabenização porque eu me posicionei. Mas tem senador, deputado, ministro do governo anterior que não ficou histérico. Como eu estou vendo essa histeria toda. Então, eu não trouxe esse assunto da baila porque é um assunto muito delicado. Mas V. Exª fez questão de trazer. E não vamos discutir essa questão. Ficar para nós. Foi uma aula de... Foi uma aula de lógica para o Pacheco que, Deus, querer uma retratação do presidente da República e deixar passar em branco o desaforo que Israel fez ao Brasil expondo o embaixador. É muita ignorância. Esse país não tem noção de autoestima, não tem noção de poder nacional, não tem noção de solidariedade nacional e não tem noção mínima do que está ocorrendo em Gaza, meu Deus do céu. O que está ocorrendo lá é um genocídio. É um genocídio. Eles estão varrendo do mapa. Varrendo do mapa. Eles querem matar criança, querem matar feto, querem... Porque são os ovos da serpente aí.